Meu mano Brenão que mandou 3 meses adiantado, o menino é brabo Moisés que mandou Quinzão Legendário que mandou o sub Legendário fazia tempo que eu não via ele E meu mano Brenão que mandou o Membro Também, só que aí depois ele adiantou mais 3 meses Obrigado gente, de coração Qual é o meu sigo? Sei lá, Warband Mano, eu tô de uma 2, mano Ué, e por que eu sou Platina 3, mano? Você tá Platina 3? É porque eu comecei a perder muito Mano, eu tava tomando uns troll, véi Daqueles lá que os cara, sabe, não joga De propósito Eu tava GM nessa conta Ah, por isso então, pô Java muito E aí, Prince Porque eu tô jogando Não, gente, eu entendo completamente Quem não, tipo Eu, por exemplo O The Last of Us eu peguei emprestado Pra jogar, mano Que é, é muito caro, véi Era muito caro Só que aí eu gostei tanto do jogo Que quando eu tive mais uma graninha Eu comprei, mano Rapaziadinha, lembrando Que nossa meta de hoje é cinquentão Porque nós ficou 5 dias aí sem fazer Então é cinquentão, nós já tá com 15 Quem puder fortalecer, eu agradeço demais Que cara Muito bom, Renan, manita Oxe, Fernando se jogou também Nossa, isso agora vai me matar, velho Eu não consegui dar meu Q, mano Ela bloqueou Ah, mas The Sims, mano, os cara Dá uma zaralhada, né, mano Parece cular Parece cular, acho, mano É daí, velho É daí, velho Essa é ótima, mano É daí, né, mano Ó, essa vóra tá dando dano, tá ligado E é ele mesmo, mano Por que, cara Por que no meu time você não fez isso, chefe Ele tava batendo até em mim, mano O menino Não tem um Kana, nossa Vou ter que fazer Fazer alguma coisa pra ganhar a vida, velho Eu não fui curado uma vez nesse jogo O time deles tá bem agressivo, mano Bem, bem agressivo Sem farmar um out nessa merda, hein E aí, velho Mano, o maldamba morreu de novo, cara. Por aqui, hein? Por aqui, hein? Aí, agora eu estou recebendo cura. Amém, Jesus. Oh, meu Deus. E pra cima, o time inimigo é mestre. É, mano, eu acho que é do propósito, mano. Você é o último do Fernando, hein? Não, tá bom, tá bom. Mas o do maldamba, tadinho. Aí, boa. Dá o dash pra tentar papar aqui, mas não rolou. Usar mais essa reversão, mano. Meu deck tá focado pra usar ela. É, eu também tenho imortalidade, me fofito. Não é só tu. Essa fúria é a raiva, velho. 15 segundos permanece. Mano! Caraca, eu estou respirando a cura do maldamba, mano. Vamos gastar minhas skills. Nossa, o cara arregaça, né, mano? Enfimado. Meu amigo. Meu amigo. Tá do lado dele, velho. Pegar na copa. É isso. Pro que, Brenão? Esses emotes aí, seis, seis, eu tenho que renovar, mano. Eu nem sei quantos anos eu tinha nessa época aí. Acho que eu tinha uns 23, mano. Caraca, você tem 24, 24 não. 24, a melhor idade já passou. Agora é 27, mano. Eu acho, mano. Eu acho que ele tá também, mano. Farma muito rápido. Ele tá sem moral também. 3, 2, 1. Não tá, acho que não tá, não. Onda de eliminação? Mano, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Patrimônio nacional. Ó, aguenta a direita. Bola grata. Bola grata. E aí Olha lá atrás dele Onde que ela tá? Eu não vou morrer, não ainda meu filho Vamos esperar, no tempo dele né mano No tempo dele No tempo dele mano, deixa ele curar quando ele quiser Tá de boa As vezes eu posso morrer? Acontece mano Acontece velho Deixa quando ele tiver mais a vontade Ele pode curar velho Ih, morreu Furia Ih, morri Precisava fazer uma resiliência né mano Preciso Mas eu vou fechar a Cronos Aí full resila depois Por causa do Shalin e da Vora mano E da Furia também né O Shalin encosta aí time Viu Ai 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 Tô fechando mano Tô fechando mano Pau o hominho Né? Né? É o hominho apulheta É o hominho apulheta E o Berek morreu? Morreu Tentar farmar minha ultima Ai ai ai... Ia matar Ainda bem que pegou em mim elle Ai 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 Eu deveria gastar minhas crenças Agora ta sem ult eu acho Agora acho que ta Vou fazer uma resila aqui Eu sou o clube Eu sou o clube Capture point spawning em 15 segundos Eu acho muito imoral o dano que a Vora dá Mas ela não tem cura né mano É, eu to na hora certinho né mano Pro meu time, graças a Deus 5, 4, 3, 2, 1 Quer dizer, eu acho que não da pra aumentar a vida dele né Mas eu gosto muito dele porque ele espuma muito velho Muito revide, ta ligado Oh, canta muito velho Oh O Mako já ultou Cara, melhor o Mako ter ficado escondido Nossa, ele levou Joga muito Brabo Como é que eu to sem ult? Ele levou 1 ainda velho Eu tenho um jogo Tomei o ataque mais forte dela Meu Deus Clipa 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 Eu clipei ou não clipei? Aí depois eu mostro Enfim Não, eu consigo clipei aqui Enfim Quer dizer, eu vou ter ult Eu não consegui chegar, mano Feels bad Ai, maldamba, eu te amo Tá bom, a gente tava tudo sem ult Pô, esse maco, mano, o bicho é brabo Meu amigo Holy shit O cara é muito bom, velho Meu Deus O cara é muito bom, mano Ih, morreu Dá pra dar um burstzinho, mano Com esse combo de revide também Que o revide sempre sai muito rápido, ó Viu? Mathozinho Mathozinho Ai, eu necessito de coripa Me gusta mucho Mathozinho Hoje faço o coach pra não fazer mais Como assim, meu mano? Ui Ó, vamos usar o revide primeiro O deck da velocidade Aí depois eu só Nossa Nossa, imortalidade funfou ali, hein Uiu, o Dambinha morreu Cuidado que tá sem cura, gente Eu... 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 Eu me matei Eu me matei Eu me matei 15 segundos permanecem. Oh, meu fofo! Obrigado! 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Até parece que tu vai me matar, me fofita. Tá, resiliência full. É, eu fui atrás do piro da fúria, é verdade, mano. Gente, obrigado! O caixão me arrebentou de zinho hoje, tá vendo? Ele joga bastante de zinho, mano. Clipado, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Gostaram dessa salvada no best, mano? Ixi, acho que eu clipei errado, hein? Olha só! Nossa, ele levou! Ah não, acho que tá no clipe ainda, rapaziada. Ih, clipei errado. Que bebe! A deba começou a jogar, o menino tá agora... É um fire aí, né, mano? Foi um pouco antes, é... Demorei muito pra se equipar. Ah, pô, tá todo mundo lutando, velho. Eita! Hahaha! Errei! Acontece! Meu Deus, ela não morreu! Ela não morreu! Ela não morreu, velho! Fernando de HP. Agora vai sair viva! Agora vai sair viva! Meu Deus! Ainda bem que o... O Nobis sabe jogar, mano! Tá, era! Tem um doço de... Eu preciso farmar a minha. Eu não compreendo, Laute! Eu não compreendo, Laute! Dumbo, mata ele! Boa, mano. Esse Dumbo é bom, mano. Esse Dumbo é bom. Retira o que eu disse. O menino é bravo. O time bom. Ufa! Não fiz nada nesse final. Tudo calculado, com certeza, mano. Tinha muito... Tava o pano GA? Como assim, Neitor? Muito decisiva essa ult. Gostaram, gente? Foi na hora certa, mano. Ai, mano. Mas foi o proposital ali, né? Tá bom. GG. Isso aqui eu acho que eu vou postar no canal. Porque eu acho que... Eu tô com pouco vídeo. Só tem mais um pra amanhã. Vocês acharam o quê dessa p...